Fala galera do canal, seja bem vindas ao canal do Tio John Hoje estamos de volta para fazer finalmente uma série que eu quero começar Que é o Co-op com o Tio John E hoje temos aqui o primeiro convidado do canal, meu amigo Jefferson De longa data, Jefferson por favor se apresenta E aí pessoal, tranquilo? O Jefferson tem aqui sua gamertag, o pessoal que quer jogar contra ele na live Na Xbox Live O game adicionar é Jeff Beast na live Depois eu vou deixar no vídeo aí a gamertag dele, tá bom? E a minha, o pessoal sabe, que eu boto em alguns vídeos É mentecaptoJohn, vou deixar a minha gamertag também, tá bom? Na Xbox Live é mentecaptoJohn E na PSN é mentecapto3 Vou deixar as duas aí depois na descrição do link aí, tá bom? Galera, hoje estamos aqui, jogando aqui, vamos tentar jogar O Capitão Classics Collection Vol. 2 Do Playstation 2 E vamos fazer esse co-op aí do começo ao fim Vamos escolher um jogo aqui Vocês já estão vendo aí a abertura do jogo Estamos apertando Start Bom, vamos partir para o que interessa, né? Capitão Comando Capitão Comando, vamos de Capitão Comando O Start tá uma beleza, tá uma delícia no botão Start É Mas o controle tá bom E aí, você apertou Start? Não Alguém apertou Agora eu apertei O meu boneco é o Capitão Comando, né? Sempre foi Eu não vou dar a mão mesmo A mão mesmo A mão mesmo A mão mesmo é fazer sucesso em uma arcade, todo mundo só jogava com a mão mesmo E aí começou, galera, vambora Agora Dois Por cento Não tem nem do conturbo, não, né? Nem botão de especial, né? Na parte de frente, né? Eu vou botar duas botões na primeira É Tá aumentado Tem que ter botado a arcade, né? Seria melhor E tem tudo ruim Ah, nunca, nunca Não sei se nas opções tem, né? O negócio que eu tô comando é fazer aquele especial Aqui, ó Ah, voadoria especial Como é que faz bem? É... Diagonal pra... Esquerra pra baixo Diagonal pra cima E... Pule e soco Esquece Diagonal, diagonal Pule e soco Uou Aqui tinha um lancezino de pegar Randa que a pessoa faz também Hahahaha Inútil Hahahaha Muito inútil Pera aí, pera aí, segura a cama Ai, 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 ai Tô comando um cepa azul Eu tenho fogo, né? Não Tô comando um cepa azul Já tem fogo, né? Não Que isso Mas esse cara tá vazio Se ele atirar Preparou tudo Foi isso primeiro Tô comando é um jogo clássico, né, cara? Eu lembro que na época do fliperama Na época da fome Eu chegava a gastar oito fichas por dia, cara Eu jogava oito vezes por dia Você tem noção do que é isso? Eu ia pra cá Eu ia pro fliper Jogava Aí dava um descansozinho Aí não aguentava Falei, ah, vou lá jogar o capítulo de novo Daí ia lá, jogava ali, ó Pegava mais uma ficha E jogava ele de novo Fazia isso aí oito Dez vezes por dia Fome era muito E o pior de tudo Nunca zerei ele no fliperama Tô comando A maior raiva Tô comando Eu sempre chegava no último chefe, cara Ou no pelúltimo Naquele Topper O Topper, né? Não 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 conseguia Às vezes eu morria naquele drone Naquele de pône lá Que copiava a gente E às vezes eu morria no fliperama Eu nunca, jamais consegui na minha vida Fazer aquele macete que o pessoal faz Ficar girando em volta dele Agarrando, dá ajoelhada Joga, corre, garra, joga Eu nunca consegui fazer isso aí, cara É impressionante Ainda bem que só tem esse vídeo Pô, só tem esse Pô, só tem esse Nunca vi ninguém matar ele de outro jeito Mário porque ele faz aquela figura de meteoro doido Pô, eu acho que sim Pô, eu acho que sim Pô, eu acho que sim Aquele é de 91, cara Aquele é de 91, cara Não, ele não chegou em 91 não Jogou depois Se eu não me engano De 93 Jogo com tudo, né? Com Cadillac que também é de 92 Punt Punt Chegou bem tarde Ele chegou bem tarde O primeiro foi o Final Fight Ah, o Final Fight foi só um Final Fight Foi de 89 Eu só tava no disco de Final Fight ainda Ele também já tinha o Vendetta Ah, ficou que eu não sei Tinha o Vendetta também Muito bom da Konami, né? O item A da Konami Pra quem não conhece É um excelente jogo É o Crime Fighter 2, né? É o Crime Fighter 2, né? É o Crime Fighter 2 no Japão É o Amoricano Vendetta Às vezes acontece isso Num jogo mudar de nome Numa região Na Europa É que não tinha Crime Fighter Nos Estados Unidos? De repente a licença não Foi lançado? De repente a gente tem que mudar o nome Por causa da licença A patente já pertence A alguma outra milha Às vezes é um filme Que já tem esse nome Pertenei lá Eles não podem usar ele na outra região Acho que a gente já tá mudando o nome Não parece que não Parece que a gente não É, parece que não é o normal Então Ah, que engraçado Tá no modo zangado isso aí? Não, é normal, continua infinito! Tem que jogar no easy, jogando de 2 sempre é mais fácil. Tem que chegar no marguia. Marguia menos dia. Marguia menos dia. Marguia menos dia. Um dos meus mais famosos. Os humildes desse jogo são os humildes mais humildes do mundo. Os maconheiros? Os maconheiros, hein? Só que na versão ali eu não queria fazer essa parada não, só no flipper mesmo que tem. O flipper, nas versões, jogando em 7 cheiros. Mas não tem? Não, eles mudam o nome. Coisas que eles consideram ofensivas, né? É a versão Super Nintendo. Ah, nem sangue tinha, Super Nintendo. Coisinha de cortar a cabeça, de cortejar os outros, não tinha não. Cortaram tudo. Não tinha essas mortes. É uma Playstation também. Saiu. Playstation 1 é boa. O Playstation 1 é boa. O Playstation 1 é boa. Coisinha boa da fome. É, essa daqui é igual a essa daqui. Essa daqui é emulação, né? O papel em um lado. Versão em um lado. O Play 1. Mesmo assim tá valendo. Coletâneo, né? No caso do Play 1, era um jogo só. Era só o Capcom Man. Não é nada, né? Coletâneo. Coletâneo, muito tarde. Acho que foi de 96 aquele jogo. O jogo de 91, né? Foi praticamente um clássico já. Tá fazendo falta. Sobre o fato do vale. Pocar pra barilhasa. Caralhos dos filhos do Flamengo A tvåla é 니ú. Parilhas do espírito de fome. Isso começa comum em torno a mais. Hehehehehe. Fora. Aqui o Bur output não se torna a mais aqui. Dá. Essa daí dá pra 3, pelo que eu tô vendo ali, né? Dá pra 3, né? Esse igual o mod dá pra escolher, ó. No caso do PlayStation como um Play 2, né? Como ele não tem 4 controles, né? Tem que ter o bootstack, né? Eu acho que isso limitou muito a geração do Play 2, porque esse lance dele é montar a entrada pra 4.2. É, mas é isso que eu ia falar. A geração do Dreamcast, Play 2, Nintendo 64, essa geração ali, todo mundo tinha 4 controles. Xbox Game, tudo bem. É, que veio depois, né? E já mantiveram esse mesmo padrão. Vem mais geração. É. E mantiveram esse padrão. O único que não tinha 4 controles era o PlayStation 2. Por quê? Pô, mas era um negócio que já tava tendo desuso, né, cara? Até o Dreamcast, né, cara? Já tinha, né? 4 controles, 64... Pô, caramba! Essas mortezinhas assim que eu tô te falando que não tinha muito o espírito dela. Aí tem. Pô! 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 Se com essa, no... Ah, mas a gente tem a pegada... É, porque ele fica invisível é des Μj 좀 kinda. Quede ficar longe. Mas quando a gente vem andando... É, quando a gente vem andando. Vai pegar alguém? Ladrão, mano! Ah, mas ainda esses níveis aqui porque eu ganho por aí. O porta é bem de frente. Cá, morreu! Pô, morreu! Pai! Desculpa quando a mulher velhada... O que é isso? O que é isso? Mata ele do lado. O que é o ninja? Mata o novo ninja. Por isso que eu estou matando não. Estou fazendo um deles. O que é isso? Queima agora. Queima, senhor. Não tem nem uma rodadinha ainda. Só mais um. Roda lá, roda lá, roda lá. Roda lá, roda. Isso, é. Dei estrelinha ainda lá. De todos esses jogos que eu tinha nessa mesma época, no Cadillac, no Comando, o que eu mais gostava era o The Punch. O que eu mais gostei dessa época. Não sei porque. A versão do Mega Drive. A versão do Mega Drive matou muito a minha fome, mas... Estou linda. Era muito proletária, né? Uma versão bastante proletária. Deu para tirar um barato, né? Não sei. Era bem pior. Era boa de jogar. Mais pior do que Final Fight Spin. Poxa, Final Fight Spin era muito ruim. Quer dizer, não é muito ruim, mas... Depois lançaram o Final Fight Spin. Pô, acho que eles lançaram a mesma época, cara. No Japão e aquilo ali. E eu achando que o primeiro era pirata, né? Era original. Eu também achava que era pirata, cara. Muito imaginei que tudo fosse original. Porque como a Capcom é mercenário, já de longa data. Sim, agora. Inventou o DLC físico. Que é o Final Fight Spin é o quê? Um DLC. O que que é isso, cara? Búlos. É o Maramba. Conquiste todos juntos. Ativamente pelo Locker. Nossa! Acertado ali, mano. Vou botar um... Botar um bebê? Não, não. Não, não. Não, não. Humilde batendo em uma dor, irmão. Não acredito, cara. O Ninja é maneiro porque ele corta os caras no meio, né? As quadras ali cortam os caras no meio. Sem censura. Sem censura. Toda violência. O Marisolento é o Marisolento. O Marisolento é o Marisolento. O Marisolento é o Marisolento? É muito mais agravado. O que que tem? Um pedaço, cara. A cabeça. Perna mesmo. Um pedaço agora. Um pedaço agora. Isso é chato, cu. É bem chato. O livro de bebê. Aproveita que a mamadeira tá cheia, mamadeira. Tá devagar. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. O Carlinho tá cheia. Não deixa fazer nada. Esse mundo não vendê de longe, né? Já fez a mãozinha. Esse aqui não serve comigo, mas é não. Eu vi um moleco virando um flicker com esse bebê, cara. São que tem de ser. Caramba, esse aqui caiu. Caramba. Puxa, ele fica perto dele. I, vai chamar. Mais um deles. E eu não tenho mais rodado. Bufa! 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 Não vai morrer não Olha aí Olha aí Caraca! Matou! Acertar esse ataque Pera aí Vai dar um pilão rodado Tinha tudo Vai lá Vai abrir Vai abrir Acabou Todos embora Mais uma para a coleção Postário 5 já? Capitão Comando é um jogo relativamente bom Capitão Comando é um jogo relativamente bom Vai ser um bônus Tinha uma fase assim também no Tartaruganinha Não entendo? Mas parece um bônus Não sei quem imitou quem Tartaruganinha Um bônus maldito Um bônus que ninguém consegue bater? Ninguém exceto o motor Você sabe bem Então não faz assim Não acredito Ele venceu aquele bônus Que isso Lembro que na versão do Master System Eles botaram aquele bônus ali pra você abrir a magia Você tinha que ganhar magia no Master System Tinha que conseguir ganhar aquele bônus ali Nunca consegui na minha vida Além de zerar o jogo sem soltar um chute Só no chute de espada Só no chute de espada? Eu vi Bicho é um monstro Como é que foi né cara? O cara que se amarrava tanto em videogame assim Hoje já mudava tanta importância É outra época 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 Nós jogamos também nessa época E nunca deixamos de gostar De cada um né? Mas não tanto compõe isso Não tenho a mesma paciência que eu tinha antes Às vezes eu pego as coisas mais antigas assim Os jogos mais difíceis Fico pensando assim, como é que eu virava isso aqui cara? Já consegui isso Mais ativamente Ativamente Unlocked Ou Troféu Troféu também Troféuzinho PC É só que a gente tinha muito grande repouso É muito mais difícil dele Putz A gente dependia das locadoras né Quando chegava na locadora conseguia pegar um jogo Eu tava inspirado e não tinha uma Bateria né Quando eu conseguia arrumar um jogo original com bateria Alegria que foi que eu não conseguia um Super Mario Super Mario 8 com bateria Se eu não conseguia arrumar um jogo original com bateria Roubava e botava os piratas dentro da caixa Se era Se era uma praga meu irmão da locadora O nego trocar o chip do troço original pelo Pico Eu tava tudo felizão né Uma coisa que eu nunca consegui vendo Eu nunca vi um Um NB Jump com bateria Até hoje nunca vi um cartilho de NB Jump com bateria Mas esse que é o problema Eu aluguei o original também e não tinha bateria Na época do locador Ah devem ter trocado mesmo Ou era ou não era ali Era o original só que é o problema de NB Jump trocar né Um Bateria Um Bateria Será que teve isso? Ha 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 Um Bateria da Fogo Um Bateria da Fogo Quase não tô dando aqui não Os caras não tão deixando não A ideia é essa? Ninguém vai sofrer Olha os filhotes de oimber aí De oimber Ha 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 Pô bicho piserável Pô bicho piserável Que inferno Um Milt do Oivador Ela double fogo Os Milt mais humildes do mundo Um Milt Jogo com os Milt mais humildes de todos os tanques Passa aí pra dar trocada Um ficha com o Db não foi muito Foi muito boa Agora eu vou jogar com o Mek Eu não entendi porque O pessoal gostava do Kottro Mek Mas o pessoal vai jogar com o Mek Eu não vejo muita diferença entre eles Eu não vejo muita diferença entre eles Mas a gente tira Tira pro Gep Esse vento valeu Aaaaah Por exemplo, jogando sozinho, eu chegava no final, no último chefe, no final não, eu nunca virei Mas chegava no último chefe com o Capitão Comando, jogando sozinho A quantidade de vezes foi Eu nunca virei, como é que foi isso? Ah, desgraçado! O pior é que eu peguei a Sharipai ali! Jogar quatro pessoas é só fazer isso ali! Com certeza! Eu já joguei! Ah, meu Deus! Matou esse bichinho aqui dando fruta ali! Também vou matar ele com esse monte de desgraçado batendo a gente! 11! Que errado! Um jogo que foi relançado na live aí e que seria interessante pra fazer um co-op com o tio John também É o Marvel Ultimate Alliance, sabe? Ele é bom pra caramba, cara! Ah, o Ultimate Alliance? Marvel Ultimate Alliance! Só que ele vai ser um vídeo com várias partes! Aquele preço ali, né? Não, mas aí no caso eu tenho 23,60! Não vou pagar aquilo que estão cobrando, não cobrou nenhum! Quase 200 pratas! Que nem remaster é! Já foi esquecido! Pior de tudo, que se pelo menos fosse remaster, os caras falaram, não tivemos o trabalho, remaster... É o mesmo jogo, cara! Para não dizer que é o mesmo jogo, ele tem uma melhora no FPS, no Frame Rate! Uma melhora... Uma melhora mínima, né? Uma melhora mínima, né? Na versão do Play 3,60! É do Play 3,60! No caso do One e do Play 4, tem uma certa melhora! Melhora em cima do Play 3,60! Eu tava sofrido, porque eu vi o vídeo no meu digital phone e não cheguei a jogar do que ele! O 360 chegava a 60 quadros no chipset! É! Mas a do 360 até hoje eu também não virei! Eu cheguei a virar no TSP e no Xbox! Eu joguei muito no Xbox! Eu joguei muito no Xbox! No Ultimate Alliance! No primeirão! Primeiro Xbox! Não é muito ruim! Coisa muito ruim! Muita diferença! Muita diferença! Muita diferença! O 399... É surreal isso aí! Eu gosto por isso que acaba quando é praticando também, né? A Dead Rise Collection... Quanto que tá saindo o Dead Rise Collection? Aonde eu nem vi? Eu acho que é 180! E vem quais? Não, é o 1 e o 2! O 1 e o 2? Só? Jesus! O 1 e o 2 não tem cuidado! O 1, 2 e o outro que saiu a opinião! Eu acho que essa saída vai dar certeza que não foi isso, cara. O que é que você nariz? Porque o 1 só saiu 30%. Chegou nem a sair depois não? 30%. 30%. 30%. Eu acho que 30%. Mas eu joguei na época e não tinha gostado na época. Tem que testar esse bebê aqui. O bebê é bom. O bebê é bom. Esse rapaz é que não... Ai, o cara me acertou, cara. A bomba pulou, você e me acertou. Eu nem quis estar. O Marvel Ultimate Legends que eu tava falando foi interessantíssimo no primeiro Xbox. E se você tiver uma televisão e o cabo é componente. Ele é bom, cara. Se você jogar de novo, você vai gostar. A do Xbox que chegava a rodar é em 720p, cara. Eu ganhei um X na cima. Pô, mas ele é legal pra caramba. O que dá problema é 4 pessoas. Tem mais um remaster agora ainda de Baruchamp e Oleg? É, eu vi ontem. Mas não vi o preço. Depende do preço. Remaster depende do preço. Eu vou te falar que você vai dar de que é um jogo que eu nunca daria de jeito nenhum, cara. É o 1, o 2, né? O 1, o 2 e o... Ah, o 1, o 2 e o Infinity. E o Infinity. O Infinity você não gostou. Eu também não gostei do Infinity. Por tanto, eu comprei isso. O 2 e o 40 é foda. Mas o 1 é muito bom. 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 Mas eu estou quase chegando no final de Life of Fire já há uns 3 meses Eu comecei ele, salvei... Não, caiu um pouco Para dizer a verdade um pouco, mas ele é bom É ruim, mas ele é 3 É 3 é maior do que ele Mas ele é muito bom E o Rise of Thunder Raider que eu parei também Acabou ficando... Esperando, esperando, mas daqui a pouco ainda não virei Está saindo a versão do Play 4 e não virei ainda do One Que saiu ano passando Vai catando segredo ali, olha o Rambo aí Rambo palhaço Não, o Rambo é do Vanildo Rambo é o personagem do nosso amigo, o Vanildo Assine o canal dele também, Sonic Mario 50 Nosso parceiro de longa data Vamos fazer um vídeo com ele também Brevemente, vamos ver Liga parceiro Pô, figura lendária, cara Ele é uma figura lendária Um dos celestiais Dos gamers Do Capitão de Amor Do Capitão de Amor Do Capitão de Amor Falando nem isso, Ler Nunca mais vi o Rambo né Estou sentindo saudade do Rambo lá Quero ver mais vídeos com o Rambo lá Esse Rambo aqui tem um nome bem original Blood Será que é alguma referência ao Rambo? Porque o Rambo... O nome do filme é First Blood né Deve ser alguma referência, o cara não era rei de fazer isso aí, o cara que o Konami dos anos 80 e 90 era plágio de tudo Desde capa dos jogos até personagens Eu ia ficar rodando até ele vir em cima de mim Vai ficar na última? Sim A fase do dobro, né? O cara que voa na gente Deixa ela escapar ali, deixa a fruta Minha fruta, deixa a ferrante Será ferrante? Não sei, deixa o bagulho aí pra ela Vai tapar Vai tapar o que se esmante, viu? Hahahaha Parece minha dúvida O cara que tava usando todo dia o vídeo Hahahaha É o primeiro desenho sempre Muito bom, também gostado Era isso e Snorffs, né? Depois de um tempo que começaram a fazer Snorffs Snorffs era o rolo do Snorffs O Snorffs no fundo do Mar O Snorffs no fundo do Mar E pro meu credor, não? Não foi nada, acho que não É diferente O Snorffs é francês, né? É É francês, né? É francês Pode ser tipo aquele... Aqueles Undercats e o Snorffs É o mesmo aqui É mesmo aqui O Snorffs O Snorffs Não tem que ver pra poder Tá me desformando aqui na arte Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Olha ele mano Eu vi o cara pro outro lado Que engraçado Eu não tenho nada Eu vou te dar um auxílio Eu te dar um auxílio no Mario Eu vou te dar um auxílio no Mario Amor auxílio Depende do que está assistindo esse vídeo Pode ser que ele seja um dos inscritos, né? Vai saber Mario e Mariano, os dois irmãos É uma figura verdade Pô, ficou pelo medo também, né? Os amigos aí que a gente tem um tempo que não vê E o Sr. Cedro também O Sr. Cedro? Qual é o nome dele que é a real Olha, eu não sabia Nossa, o Sr. Cedro Conhecer o genébadeiro eu ganho Ah, pega! Caramba, cara Tô tão disposto pra ver uma Caramba Um saxofone Tu quer isso? Imagina, uma bomba aqui É um bate Um tonteiro Tu vem Sepando, mano Velha equipe Olha o burradinho Sem querer Capitão Comando Jogando com Capitão Comando Esse aqui é o chefe mais difícil, cara Essa dele É o osso Já é toda uma estratégia na época O porcento bateu aí Até eu me bati Mais ou menos isso Se juntam a vira 3 E o Ninja agora também Ele ferrou, o Ninja é ladrão pra caramba 93 O Ninja não tem o saponência Não tem o terreno O Ninja não tem o saponência Lado do mal Jogando o Junior não ganho 3, não Se não... Se não dá Se não ganha 4 Má, deve ir uns quadas Caralho, ele matou o índio. Ah, voltou agora os dois, hein. Acabou se eu agarro o game com o bebê, cara. Caralho, amigo, junta no bebê, porra! Como é que eu vou fazer alguma coisa? Cara, o bebê soltou a buff em mim. Que engraçado. Fica difícil. Vamos matar. Boa! Foi! Próximo ao fim. O engraçado da história do jogo, nessa aí, seria a Metro City, né? A Metro City do Filma Fight. A Metro City do futuro. Mas a única ligação que eu vejo com o Metro City com o Filma Fight. É aqueles bustos do agarro que a gente encontra no meio do caminho. Por acaso a gente não achou nenhum também. Aquele que ficava ali? Aquele que ficou forte. Aquele que ficou forte. Não apareceu nenhum itemzinho. Acho que tem um quadro também. Um quadro dele. Não, um quadro dele é um... Não, um quadro dele é um... Parece um quadro em vez de uma vez. Parece um quadro também. Não, um quadro de ataque. Ah, ele vem direto, mano. Só em cima do bebê. Só quer saber um bebê. Bate nele, mano! Ah, mas eu vou dar um pilão em alguém. Tem que dar um pilão em alguém. Aí você afirma. Isso ai! E agora? É o ladrão! Dogfane! O cara tentando descer! Filão! Filão aqui também! Finalmente! O negogarro! O negogarro! Cadê o pano soltado aqui? Caraca o Mild! Já atrapalhou! Filão! Aí só pega eu! Que engraçado! Sabe é bom! Ele é bom com todo mundo ali! Ele é defesa! Toma! Vou comer aqui agora! Acabou! Agora o boss! Agora o boss! Eu não vi! Tem que juntar nele! Tem que juntar nele! Tem que juntar os dois! Vamos de cada hora! Agora vai! Agora vai! Eu vou tentar pegar de novo! Peguei! Vamos embora! De novo! Deixa eu fazer de novo! Caraca! Consegui mais um! Só que joguei pro lado errado! Caraca! Caraca! Olha o bugger! A porta! Caraca! Ele faz a rua! Caraca! Caraca! Basta nele! Chuta! Chuta! Que enrante! Chuta! De novo! Espartulio! Pera aí! Queima! De novo! Deixa o caparão! Foi! Desgraçado! Tudo mais difícil! Se não pegou o macete de agarrar, aí ganhamos até mais um Ativement! Mais uma conquista! Conquista desbloqueada! Música! Ativement Unlocked! Foi pra nuvem! Nuvem Educação de Memória! Música! Você é um boi de pomo? Música! O Agar aí! Prefeito! Música! 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 E é isso aí galera! Com o final de Capitão Comando aí! A gente vai se despedindo! Espero que a galera tenha gostado! Se gostou! Deixa aquele like! Aperta aí o botão do like! Valeu galera! Que ajuda bastante o canal! Se você também não tá inscrito! Tá conhecendo agora a gente! Se inscreve aí também no canal! Pra acompanhar nossos vídeos! Nosso trabalho aí também! E também deixa aí nos comentários! Se possível aí! O que você achou desse formato! Se você gostou dessa gameplay! Do co-op com o Tio John! Quais jogos você gostaria que você visse a gente jogando! Entendeu? Vai ser com o Jefferson! Vai ser com outros parceiros! Mas o Tio John vai estar sempre fazendo um co-op com alguém! Vai estar gravando isso aí! E aí vai deixando nos comentários! Quais jogos vocês gostariam de ver! Que a gente vai tentando fazer! Na medida do possível! Atendendo as sugestões da galera! Valeu? Isso aí! Isso aí galera! Então! Vamos deixar agora o nosso recorde aqui! E o Tio John aqui em primeiro! Como sempre! Pra não perder a prática! E o Tio Jeff aí em segundo! Isso aí galera! Até o próximo vídeo! Valeu! Grande abraço! Obrigado aí! Valeu!